Bom pessoal, continuando aqui nosso treinamento de CorelDRAW, vou mostrar aqui a diferença entre você agrupar um objeto e você combinar, tá certo? São totalmente diferentes e é interessante que você entenda isso, beleza? Então, eu vou utilizar aqui as ferramentas básicas e vou fazer aqui um retângulo de qualquer tamanho e vou pintar aqui e vou fazer aqui um círculo, perfeito, segurando a tecla Ctrl, beleza? E vou posicionar aqui, vou pintar de rosa porque eu gosto de rosa, vou tirar o contorno com o lado direito do mouse, tá? Coisas bem simples, o que acontece? Conforme você trabalha, quando você cria dois ou mais objetos, você precisa posicionar ele depois de pronto na sua área de trabalho para você fazer a impressão, ok? Ou posicionar aqui no cantinho, não importa. Então, se é dois ou mais objetos, você tem que agrupar sempre que você termina a arte. Por quê? Porque simplesmente você tem a opção, que seria nesse caso muito mais fácil, para você movimentar. Então, imagine que você fez aí um desenho complexo, né? Uma bela de uma arte e aí está cheio de elementos. Deixa eu começar a duplicar isso aqui. Está cheio de elementos. Pronto, está cheio de elementos. Eu vou selecionar aqui e vou diminuir. E aí, toda vez você quer, por exemplo, colocar ele num canto ou, de repente, você quer colocar para fora da sua área de trabalho, aí você clica aqui e arrasta, aí você clica aqui e arrasta esse, e aí você vai perder a sequência que você fez a arte. Ok? Então, você tem que selecionar tudo e vir aqui e organizar, grupo, agrupar ou Ctrl G. O que acontece? Você está agrupando todos eles ao mesmo tempo. Então, se eu clicar aqui fora e clicar e arrastar para cá, vem todo mundo junto. Mas eu posso também fazê-lo separado, aí vai de como você quer trabalhar, está certo? Pode acontecer de você não ser necessário selecionar toda a sua arte para que você possa agrupar. É importante que você saiba disso, beleza? Então, eu vou desagrupar, grupo, desagrupar. Vamos imaginar que eu queira aqui dois grupos. Eu vou selecionar aqui esses dois e vou dar um Ctrl G. Então, se eu arrastar ele, vem só os dois. Virou aqui praticamente um objeto, está certo? Então, eu vou selecionar esses dois aqui e vou vir aqui e organizar, grupo, agrupar. Agora, eu tenho dois objetos que estão agrupados, porém, estão separados aqui esses dois. Então, se eu quero trazer esse aqui, não importa onde eu clicar, se eu clicar aqui no rosa, vem os dois. Se eu clicar aqui no vermelho, vem os dois, o vermelho e o amarelo, tá? Poxa, professor, e se eu quiser agrupar eles aqui, pode? Pode. Então, você vai selecionar os dois e organizar, grupo, agrupar. Aí, os dois aqui, por que eu estou falando os dois? Porque os outros estão agrupados. Então, agora são dois objetos. Então, eles estão agrupados e eu posso movimentar tranquilamente aonde eu quiser. Eu posso diminuir, eu posso aumentar. Você pode fazer o que você quiser. É claro que você não pode pintar, senão vai ficar tudo da mesma cor. Beleza? Professor, então, se eu quiser desagrupar, você pode. Então, esses dois aqui estão juntos. Então, eu vou organizar, grupo, desagrupar. Poxa, eu precisava pegar aqui esse rosa. Ixi, não está dando. Não está dando para pegar o rosa, mas eu desagrupei. Não, você desagrupou esse conjunto aqui. Agora, você tem que clicar aqui, organizar, grupo, desagrupar. Aí, você clica aqui, por exemplo, e pinta de vermelho, se você quiser. Seleciona, organizar, grupo, agrupar. Poxa, eu preciso trocar a cor aqui do amarelo. Estou pintando aqui para ver se não está dando certo, porque você tem que desagrupar. Então, vou dar Ctrl Z, organizar, grupo, desagrupar. Clica aqui fora, clica nesse amarelo e põe, por exemplo, de azul. E aí, eu vou arrastar aqui. Está separado, meu filho. Então, seleciona. E aí, você organizar, grupo, agrupar ou Ctrl G. Está certo? Isso é agrupar. Então, eu vou deixar aqui e vou deixar aqui. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um círculo, perfeito, segurando a tecla Ctrl. E vou duplicar ele. O que eu vou fazer agora? Eu vou pintar esse aqui de azul e vou pintar esse aqui de branco. Ok? Muita gente faz isso. Só que o que acontece? Se eu selecionar aqui e vier aqui, organizar, agrupar, não está errado. Na verdade, o pessoal quer fazer uma argolinha e não está nada de errado aqui. Só que se você trouxer para cá, ele não está vazado. Eu estou colocando por cima do objeto que tem aqui uma cor de preenchimento. Ok? Bom também. Então, o que você tem que fazer? Para você transformar ele, digamos assim, em um objeto só. Você vai transformar. Você não vai agrupar. Você vai transformar ele em um objeto só. Então, eu vou selecionar, organizar, grupo, desagrupar. Muito bem. Agora, só para você entender, você vai selecionar. E aí sim, aqui nas propriedades, você vai selecionar aqui, combinar ou organizar, combinar ou, melhor ainda, Ctrl L. Nossa, professor, não aconteceu nada. Aconteceu sim. Porque, digamos assim, ele fez uma intersecção entre os dois círculos e aqui vazou o meio. Mas está branco, professor. Não está, meu filho. Vou trazer aqui para você. Olha aqui. Está vendo só que bacana? Ah, meu filho, preste atenção. Então, você tem que entender como é que funciona a ferramenta para você criar os seus efeitos. Isso eu falo lá desde a primeira videoaula, onde eu falo que você tem que conhecer as ferramentas e mesclar o que você está conhecendo. Não é só uma ferramenta para você trabalhar, não. Eu vou fazer outro aqui. Vou fazer aqui, por exemplo, um quadrado e vou fazer aqui um círculo. Pode ser, pode ser. Vou fazer um círculo aqui. Ok? Vou pintar de amarelo e aqui eu vou pintar de magenta. Então, o que acontece? Como ele está sobreposto aqui, ele vai praticamente criar aqui entre essa intersecção, vai ficar vazado aqui. Então, eu vou selecionar e vou organizar, combinar. Então, veja só. Ele ficou justamente vazado aonde nós fizemos a sobreposição. Ou seja, aqui tem uma intersecção. Então, ele ficou vazado aqui. Se eu quiser tirar o contorno e levar para cá, está vazado aqui. Entendeu? Então, é bem interessante você entender a diferença entre você agrupar um objeto e você combinar. Combinar, você cria um efeito no que você está fazendo com dois ou mais objetos. E ele acaba se tornando um objeto só. Quando você agrupa, eles estão juntos. Porém, são vários objetos, só estão agrupados. Beleza?